Fala galera, aqui é o Yuri, bem-vindo a mais um vídeo E hoje vai ter um vídeo de Friday Night Funk no Roblox E hoje galera, vai ter um vídeo de Friday Night Funk Vai ser a música do Yuri Normal Daí agora, vai Tem que esperar o download 3, 2, 1, go Tá E aí 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 Deixa o like E aí E aí E aí